Fala, meus queridos! Beleza? Bora para mais uma olhinha de sistema de processos? Galera, olha só! Na aula de hoje eu vou ensinar vocês como que é feita a extração da proteína do leite. Sabe aquele whey que a gente gosta de tomar? Aquele whey protein, concentrado de proteína? Então, muitas dessas proteínas são extraídas de substâncias, certo? De matérias-primas, como pode ser o caso do leite. Mas como que a gente faz esse processo? Como que a gente faz essa extração da proteína desse leite, por exemplo? Bom, vamos lá! Olha só! Temos aqui um sistema que eu acabei de montar para vocês, para a gente analisar como que vai ser feita essa extração dessa proteína para que a gente consiga isolar, certo? Esse produto e assim comercializá-lo. Bom, inicialmente tem-se a chegada da matéria-prima, que é o leite, até a indústria. E esse leite tem-se a retirada do soro do leite. Assim, vamos processar o soro do leite. Pegamos um grande volume de soro, de leite, certo? Seja lá 20 mil litros, 50 mil litros. Armazenamos esse soro do leite em condições adequadas, certo? E passamos esse soro por um sistema de aquecimento. Aquecimento para que? A gente consiga fazer algumas separações iniciais desse soro. Após ele ser aquecido, ele passa por um sistema de separação. Onde a gente vai conseguir aqui, ter a retirada, certo? De vapor. Deixa eu botar aqui. A gente vai ter a retirada de vapor nessa separação. E as demais partes que não foram evaporadas, como por exemplo a água, ela vai ser resfriada. Então, parte separa para vapor e parte vem para ser resfriado. Então, tiramos uma grande quantidade de água do nosso soro e resfriamos as demais partes. Vindo aqui para a parte 3, ele é resfriado. Essas circunferências aqui, essas esferas, são aquecedores. No primeiro caso, aquecemos para ter separação. No segundo caso, resfriamos. Depois de resfriado, vindo aqui para o 4, o nosso soro, mais concentrado, vai passar por um superfiltro. Esse filtro tem membranas semipermeáveis, que vai separar as proteínas que têm um peso molecular maior, né? Dos demais componentes desse soro. Então, a gente faz a separação por esse superfiltro, beleza? Depois de fazer a separação, essa proteína, ela vai para um secador, pois ela está como uma amostra umedecida ainda, né? Então, a gente vem aqui, passando para o 4,1 aqui, ela vai para um secador. O que essa proteína vai fazer no secador? Ela vai ser concentrada de forma mais seca. A gente vai ter 90 e pouco por cento de proteína mais seca, pura e isolada. Então, esse secador vai retirar o restante da umidade que contém nessa proteína. Assim, a gente consegue concentrar uma matéria seca mais isolada. E assim, ela é separada como uma proteína isolada. O restante dos componentes que estavam presentes no soro do leite, ele vai para o mixo, certo? Ele vem aqui no 5, caminhando para o 5. Ele vem para o 5. E o mixo, o que é o mixo? O mixo é um sistema de mistura. Ele vai fazer a mistura com o sulfato, onde a gente vai fazer um tratamento do restante desse soro para separar em demais componentes que a gente possa estar utilizando. Como, por exemplo, um substrato de saída. Então, a gente vai trabalhar com esse restante para utilizá-lo de outra forma, para atender outras demandas. Beleza, meus caros? Se conseguirem entender como é feito o isolamento da proteína e a purificação e como ela é retirada do soro para ser comercializada, eu vou retomar bem rapidinho aqui com vocês para a gente pegar bem o que aconteceu aqui no processo. Beleza? Primeiramente, então, tem-se a entrada do soro do leite, que já foi separado do leite propriamente dito puro. Ele é aquecido a uma dada temperatura, depende da necessidade do processo, essa temperatura. Pode ser 60, 70, 80, 100 graus Celsius, depende muito de cada processo. Então, ela é aquecida e tem-se a separação de água da matéria-prima mais bruta, das proteínas e dos demais componentes. Então, através da separação, tiramos por vapor a água que estava contido nessa matéria. Depois, o restante da matéria, ainda com um pouco de umidade, passa por um resfriador. Ela é resfriada e passa por um ultrafiltro. Esse filtro vai retirar as proteínas que têm maior peso molecular dos demais componentes que vão passar para frente para ser processado. Essas proteínas caminham aqui para o 4.1, passando por um secador, retirando o restante da umidade e assim sendo secas. Temos uma massa de proteína mais seca e isolada para ser comercializada. E o restante dos produtos passa por um mixo, por um sistema de tratamento, com mistura de outros componentes químicos, para fazer demais separações, para que possamos retirar mais produtos dessa linha de produção. Beleza, meus queridos? Conseguiram entender como que é a produção de um whey protein, por exemplo? Legal, né? Então, meus caros, se vocês conseguiram entender, já deixa seu like e se inscreva no canal. Pois isso é muito importante para que eu possa permanecer aqui ajudando vocês por muito mais tempo. Beleza? Então, se inscreva e deixa seu like, que isso é muito importante. E se vocês tiverem dúvidas, deixa aí embaixo que a gente vai conversando. E no mais, se cuidem. Um grande abraço. Tchau. Até a próxima.